MÚSICA Estou surpreendido. Não sei falar em português, assim que desculpem, mas vou falar em espanhol. É isso aí. Aprendam em espanhol agora. Ok, agora vamos colocar na cidade aqui da FicoBiche. O elenco fez uma escolha maravilhosa, uma escolha bacana, e o Marques hoje está sem o outro dia que soube a FicoBiche. Marques, muito obrigado por essa oportunidade de você ser esse espaço e para você crescer. Muitas graças a vocês e pela oportunidade, eu vou dar o melhor de mim para que ganhemos o partido. Obrigado. Com uma maca, com uma oportunidade, com uma oportunidade de chegar assim, não desesperadamente, ou sim, agradeço a todos pela oportunidade. É isso aí. Nós vamos agora ao terceiro, terceiro escolha de hoje da FicoBiche. Câmera 3, um cara da FicoBiche. Bom, nós estamos aqui com a terceira contratação da clube. Então, um cara jovem, mas um cara batalhador, um cara bacana, um cara que a empresa acredita no potencial dele. que aí faça o peso. Queria de não agradecer a oportunidade e dizer que eu vou fazer bem sem ela. Você já esperava que o FicoBiche, graças ao longo do tempo que você se vista como uma empresa, você acreditava que ia chegar tão alto assim? Tô, Tô. Vamos aí, gente. Treventando os três, 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 dois, três. Nada melhor do que ele. Jorei a gente da casa para dar uma palhinha com a gente, porque nós vamos conseguir aqui correr. É, primeiro a pergunta que não quer calar, é que se o Rodrigo viesse para cá, não dá para fazer um problema. Porque só tem artista, né? Não tem bandista, como é que a gente faz agora? Não, mas falando sério, a gente está realmente orgulhoso de fazer parte de uma casa que ajuda as pessoas, que faz as pessoas crescerem. E a nossa expectativa, um, dois, três, a nossa expectativa é que continue sempre assim. Já tem leu, o participador? Para falar a verdade, a disputa está aberta aí, quem quiser pode ouvir para a gente, que a gente está aqui para abraçar, tá bom? Apenas obrigado pela sua participação. Nota aí, você que quer acertar o quadro de seus quatro pés, aproveita a oportunidade de experimentos aí. Se lembra, faça sua parte aí, nós temos certeza que a clube vai fazer a melhor escolha e você tem a sua oportunidade. A boa, boa, boa! Eu tô ligado pra em cima. Precisa. You think I'm pretty without any makeup on, you think I'm funny. You think I'm funny. O que é isso?